Eu hoje estive pensando como o mundo tá mudado O homem quando falava ele era respeitado Hoje a mulher fala alto, o homem fica calado O homem lava os canepos pra mulher e pro boteco tomar chope gelado Você pode confirmar e já ir se acostumando Nesse mundão de hoje é as mulher que tá mandando Não adianta cara feia nem ficar depreciando Nesse mundão de hoje é as mulher que tá mandando É as mulher que tá mandando É as mulher que tá mandando Nesse mundão de hoje é as mulher que tá mandando É as mulher que tá mandando É as mulher que tá mandando Nesse mundão de hoje é as mulher que tá mandando Ela é dona de tudo, é a rainha do lar Ela é dona da beleza, ninguém pode contestar Mas quando ela é traída, ela sabe se vingar Ela sabe dar o troco, deixa o homem quase louco Implorando pra voltar Esse trem é bom demais, tá todo mundo gostando Tem homem virando mulher e tem mulher que tá pegando É as mulher que tá mandando, é as mulher que tá mandando Nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando É as mulher que tá mandando Nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando É as mulher que tá mandando Nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando Nesse mundão de hoje, é as mulher que tá mandando Obrigado.